Música 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 Mas tu numa série coisinha saquei nada AMM AMM O que? Saquei nada Aquei Mas tudo é uma sério coisa, e não sei que nada. Amém. 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 Hoje estiveste a ler e se foi. Aивás? Hoje estavas a ler como é. Non e notascidentes. Não esteve a tocar ontem... Não teve tantos acidentes... Estavas a tocar uma marcha. bechele Esta uma marcha? Isto também é uma marcha. Está aqui pela harmonia também, esta marcha é bem aí, então. É, esta marcha, esta marcha. Então está no título esta marcha. Esta marcha...